Frase do dia, pau que nasce torto nunca sem direito, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, trouxa. Fila de que caraca, tá falando fila do que aí? Fila de que filho? Oxi Ele entrou agora, vai ganhar 2,50 porra Vai ganhar 2,50 isso aí velho O que que é isso aí, fila da mamá, tá com a mão na cabeça já? Pode ver Ih, carai Começando mais um vídeo, deixa seu like, inscreve no canal e ativa o sininho Os caras tão fazendo fila pra ganhar pagamento, velho Vem, vem me seguindo aqui, vamos lá na quadra, na quadra, na quadra, vem Que moleque trouxa do carai, velho O que que anda igual, você tá achando que você tá no faroeste, porra Como é que anda, idiota? Você sabe que eu uso duas AK, né? Eu uso uma dourada e uma de madeira, mano, ó Pode crer, mano Tá ligado? Pode crer, cara Então, ó, a gente usa duas, tá ligado? Tem que ter diferenciação, mano Tá bom, vamos fazer a fila aí, vai Faz a fila, faz a fila Faz a fila Faz a fila Oi Cueca fez o que? Fez nada, né? Cueca Nunca vi fazer nada esse idiota Pelo amor de Deus No mínimo Ah, você tá me devendo, porra Ué Não Você tá me roubando, filho Não Você tá me roubando Você já roubou, velho Eu te roubei como? Eu te ganhei no grau, filho Não Você roubou Você roubou Eu te ganhei no grau, irmão Não Quem não tá aqui não recebe, irmão É o padrão Nem minha não tá Ué, nunca tá? Por que que eu vou pagar isso aí? Ah, lá 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 Não, tô só te passando a chamada Tô ligado, tô ligado Esse aí já era Vem lá lá, nem minha não tá, ok? Uhum E nem o outro lá também É, vamos comprar o outro Nem o Luca lá que gosta de ficar perdendo a minha mercadoria Ah, o Skywalker também não está Tá Seguinte, cueca Você é um palhaço Não, não ajudou em nada Mas Na lojinha ali A gente conseguiu pegar uma grana boa, tá ligado? Não precisa nem de gastar uma munição É Então tá de boa Então quase morreu ontem, né? Tá, ele fez uma loja com o Bahia Foi por pouco, hein? Foi por pouco, hein? Ele quase morreu Imagina o da favela Tava voltando aqui O tanto que eu ajudei aí, tá ligado? Fala teu pixo, trouxa Quatro, quatro Ih, vai dar problema, tá ligado? Ih, vai dar problema Já deu problema Ih, não tem pagamento Ih, não tem pagamento Ih, não tem pagamento Celular não funciona, não tem pagamento Tô com muito dinheiro agora, tisó Cara, é isso aí, irmão Não, paga Não, paga Não, não Só pago pelo celular pelo pix, tá ligado, velho? Só pelo pix, só, mano, tá ligado? Pagando 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 Se o celular não funcionar, não tem como pagar, tá ligado? E o pago é seguro Vai lá, amigo Eu pago os juros, perdendo dinheiro pelo banco, tá ligado? Cri a mãozinha, vai lá, vai Pode crer, mano Não sei não Celular aqui tá ficando ruim, tá funcionando não, hein? Não, não tá não, você quer o meu, mano? Tá funcionando não Você quer o meu? Não tá funcionando não Não, aqui não tá, mete o louco não, irmão Pode crer Tá, então vamos começar, então Ih, isso Meu... Pagamento Você tem a carteira assinada aqui? Eu tenho, mano Ué, eu não ensinei nada de ninguém, não, tá ligado, velho? Pode crer Pô, tô vendo aqui se o celular não dá problema, tá ligado? Calma aí, velho Ih, caralho Tá feliz assim, pô? Calma, pô Eu não registrei ninguém, não Ainda mais gente que estreia nos hotéis Caralho, esquece o cara de trás aí, mas fica rebolando como palhaço, velho Pô Deixa eu ver aqui Gostou o quê, mano? Pode crer Qual que é o teu pixel, palhaço? Quatro Meu Deus, velho Ah, por isso você tá aí, né? De quatro aí, não pode crer É, cara Ué, cada um faz o que sabe, né, velho? Metendo louco, hein, irmão Irmão, tu não era nem pra receber, tá ligado? Porque tu perdeu na porcaria do grau pra mim, mano Não, ó, você me roubou a ruiva mesmo Roubei nada, ela viu que o honesto você perdeu, tá ligado, velho? Mas mesmo assim tá bom, tá bom, tá bom Vai ganhar, vai ganhar porque é a primeira vez, tá ligado, velho? É isso aí É nóis, caralho Vai lá, valeu pela ajuda aí O que que é isso aqui, irmão? Ué? É o salário, porra Quarenta conto? Ué? Quarenta conto, velho É o dia, cara Você compra marmita Não, não, porra Ué, velho Oi, irmão Hoje é dia de feijoada lá no bar Exatamente Aproveita ali, ó Aproveita ali e passa... Ué, ué, o que que é isso aí? É isso aí, irmão Caralho Caralho Tinha um cara dentro da sua mochila aí, velho O cara trocou de... O cara trocou de personalidade nessa frente, velho Chegou só quarenta conto aqui, tá ligado, mano? Tá ligado, tá ligado, velho Toma aí, irmão Mete o pé daí, vai Vai Tá errado o caralho Mete o pé Vai, vai, vai Quarenta mil só, irmão Só quarenta mil só Caralho Ele está reclamando Jogado aqui da ponte, hein? Caramba, velho Quem é esse palhaço aqui, mascarado? Paiinho, paiinho Ah, pode crer Tranquilo Tu é o quê? Tu é aquele cara que fala que sabe correr, mas não corre, né? Ah, beleza Aquele cara do carro que... Valeu pelo salário aí, irmão Ué, tá sarrando o céu aí? Caralho Valeu pelo salário Ele foi lá e meteu o louco, né? Eu? É, eu, né? Eu, né? Eu, né? Mano, vou te dar uma porretada daqui a pouco Você vai ver Fica aqui do meu lado Fica Tá de boa Tá de boa, irmão Vai ganhar quarentinha aí, vai Vai Beleza, mano Vai, pode ir Camacita, o Pix aí, mano Ô, moleque Ô, volta aqui Dá dinheiro a ele Vai Pode dar Pode dar Vai, vai Eu passei quarenta mil pra ele lá É teu Vai lá pegar dele Passou não Vai pegar Vai, vai Passa pra ele Passa pra ele Passa pra ele, caralho Mete louco não Fica enchendo um saco aqui Já tá me enrolou, caralho Caralho, meu gerente Não Mas como é que você prova que me mandou aí? Não sei Qual que é teu Pix? Que que é? Ui Chegou nada aqui não Mamacita Bora, meu Qual que é o Pix aí, mano? Ladrão roubou ladrão ali atrás enquanto você tá passando Como você é promovido aí, você ganhou um pouquinho a mais, tá ligado? Aí, prosa Ô, valeu aí, patrão Chegou? Bora Cara, não Meu também não Deu ruim Deu ruim Quem ganhou ganhou Quem ganhou ganhou Valeu, rapaziada Valeu, rapaziada Valeu, rapaziada Valeu, rapaziada Valeu, rapaziada Valeu, 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 valeu Ué, cara Ganhou 80 mil esse porra aí, velho Tamo junto, patrão Ué, mano, o sistema caiu, irmão Como é que eu vou mandar dinheiro? Mas não tem como te mandar agora não Passa pro paypal e me manda E aí Que que tu tá reclamando? Vai ganhar dois reais, porra Voltou, voltou 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 Tô com medo de mandar dinheiro e não chega Voltou não Voltou não Voltou não Voltou Voltou não Cadê? Que que foi eu? Que que cê falou aí, cagueta Hã? Que que cê falou? Eu falei Imprensão minha Hã? Aí eu não falei mais nada Falou não Eu ouvi, carai Como é que cê não falou nada? Tu vai ganhar dois reais sempre que cê tá aí, velho Caralho Qual que é seu pix? É ruiva, né? Ruiva Porra, deu ruim no celular Eu quero mandar dinheiro pra ela Como cê subiu de patente aí, né? Cê vai ganhar um pouco a mais aí Como eu tava falando pra cê Hã? Aí, ó Fica aí senhor De boa De boa De boa Vai lá, vai lá, vai lá Cara É, não tem dinheiro só não Tá de boa Oi irmão Deixa eu te falar uma parada aqui Eu vou pagar mais de taxa do que te enviar dois reais, velho Ué, por quê? Se eu te enviar dois reais eu vou ter que pagar três, velho, de taxa Por isso que você tem que mandar assim uns cinco mil, uns dez mil, tá ligado? Meu Deus do céu, velho Qual que é seu pix, moleque, lixo? 001 Ué, cê é policial? Cê é policial? É Mas agora tu vai se esforçar Chegou aí? Um real? Aham Tá Agora eu vou te mandar mais um real Valeu, irmão Vai lá Caralho, velho Eu sou pobre, velho Tem como dar um atendimento Ah, você deu dois contas, não fez nada, porra Não, mas agora eu tô com certeza de quanto é real no banco Ainda dá pra comprar duas marmitas Vai lá, vai lá, vai lá Cara, desumildade Qual que é o teu, irmão? Mamou, um, dois, três Que que é? Mamou, um, dois, três É, ajuda, né, irmão Ih, caralho, hein É cu, tá? Mamou, um, dois, três Eu tô ligado, você é da favela, mas escreve tudo errado mesmo Deixa eu ver aqui Vai, 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 vai Aí, ó É nóis Qual é, irmão? Pix quatro aí, tá ligado? Cê vai tomar um retão, vai Sai logo, palhaça Que foi, cara? Que foi Já devolveu o dinheiro do moleque já, né, seu trouxa? É, tá Devolveu não, viu Ah, tem oxidância aí, se resolve, velho Fala Vou vir sim Chupa tudo aí, patrão Chupa tudo aí Ih, caralho Vai, vai, dá a coreada nele aqui já Que que é? Chupa tudo aí, patrão Chupa tudo aí, patrão Ih, caralho Fala direito essa porra aí, velho Chupa tudo, porra Alô Não dá pra escrever isso tudo Só chupa tudo, pai Ô, patrão Ô, irmão Lembrando que o menorzinho aí, viu Deu prejuízo Esquece isso, não Ele deu prejuízo? Ele deu duas prisão Porra, é mesmo, velho Você tá vendendo um louco Nossa, verdade, velho Verdade, verdade O que que você perdeu mesmo? O que que você perdeu? O livro não tem salário, não O que que você perdeu, ó Eu perdi? É Eu não vou nem falar nada É quem foi que me deixou pra trás Ah, quem foi que você deixou pra trás? É Tô indo pra um e pra outro ali, ó Quem mandou? Você que é o cara lá, mano É Você perdeu uma C4 Perdeu uma parada, pá Tá Descontando eu já sei mais ou menos quanto você vai ganhar Vamos lá Chegou aí, certinho? Tá de brincadeira Ué Ué Que isso, velho Tá Porra Tá pegando a corzinha Impressionado com esse rolamento Que isso? Tá impressionado, velho Com o rolamento Que isso, cara Que isso, cara Se você tiver deitado no chão, você consegue ver quantos estrelas tem no céu? Duvido Quantos estrelas tem no céu? Vai 1, 2, 3 Trouxa Ué, ué, você me bateu? Cê é doido, carai Cê é doido? Tá me dando um soco? Tá me dando um soco, carai Vai, vai Se rende, carai Se rende Cê é doido, carai Dá um soco De querer, tá ligado aí, irmão? Cê é doido Não, peço desculpas aí, tá ligado? Sobe na moto, tio Sobe na moto Sobe na moto Sobe na moto Ai, seu troço Agora deixa eu pisar aí, irmão Ai, cara Deixa eu dar um cortezinho aqui e já volto, galera Calma aí Poxa, esse cara tá dormindo de novo, mano Corre da caralho Acorda aí, filândria Atende ele aí, vai, cabelo de spin Vai, atende ele aí Vai, atende ele aí Vai lá, atende ele aí Cê tá dormindo aí na parada? Não, não Ei Não, não, não Eu dormi não Oi Por que que você vai roncando se você não tá dormindo? Cê tá me mentindo? Não Cê tá me mentindo Devemente eu tenho um pouco de sono Ah, tô vendo Cê tá precisando do que? Quero comprar um barraquinho aí Comprar um barraquinho? Comprar um barraquinho? Como? Ah Só uma casa? Não Um barraquinho Quer comprar mobília porra toda? Não Pô Vai o cara que quer comprar do sei lá, né Vai querer, sei lá Cê sabe qual que é o valor? Não Fala pra ele qual que é o valor Valor é 50 mil A casa pra você pagar E aí você precisa pagar a taxa E ele aqui vai te informar o valor Eu não Você que tá atendendo Tudo se vira Não Talvez eu saiba Vai É entre 10 e 20 Ué O cara vai ter que pagar, tio Vai, vai Não Mas aí você Como que eu posso dizer? Dependendo do tanto que cê falar pra ele pagar Cê vai ter que descontar do teu, vai Não, então é 40 Caralho Vou pagar 40, tá ligado? 40 conta a taxa Tá, o valor da casa é quanto mesmo? 50 Qual que é a taxa? É... Coloca aqui Mas eu não sei não Isso daqui é só Estamos supondo isso, ok? Meu Deus Aí você vê que o cara... Tu vê que o cara realmente é muito burro, né mano? O que? O mano até chegou até a dormir lá De tão burro, né Que isso, velho É, mano O mano dormiu, mano De tão burro tu é Caramba, qual que é o valor aí que eu não sei? Ué, ué Tô te servindo, né pô Tá atendendo o cara, hein, mano Pois aí não Acorda aí, seu pilantra Oi Aê Pô, cê falou, falou Mas não falou nada Ué, claro que falei Falei que a casa era 50 Tá, a casa é 40 A taxa é 5 Não, a casa é 50 A casa é 50 Calma A casa é 45 A taxa é 5 É o quê, menino? Tá falando, como? Tá bugando minha cabeça esses moleques falando, velho Ah, pra casa do caralho, velho Você vai dar pra prefeitura Ah, fica de olho aí, mano Daqui a pouco esse cara vai vender de graça pra essa porra aí Fica de olho aí Porra Tá doido, velho Tanto tá coisa falando e tanto tu nu Eu tô ficando doido já, velho Ah, lá Já volta aí, mano Fala de novo aí, o que cê tava falando? É, o que eu tava falando era que a mafia, ela faz questão de falar que ela tá com informante em tudo que é canto Eu não duvido, porque realmente eles gostam de falar que tem roubo aqui, realmente tá acontecendo Então assim, eu tava pensando que esses moradores aí que ficam paradinhos Começar a trocar um papo com eles, ver se eles soltam alguma coisa torta assim Pega esses daí, esses cara que sempre tá aí de olhão, sempre tá aí Paradão, esse cara da comida que já tá mexendo já também, fica querendo ouvir conversa Pegar esses cara aí e encostar no canto pra ver quem é o informante aí, entendeu? É isso aí E desconfiou é bala, não tem essa não Desconfiou é bala, tira a casa e vem outro pra morar, entendeu? É, outra coisa É o seguinte, tem uma coisa fácil também Todos os moradores aqui tem foto, não tem? Tem Todo mundo tem foto Ah, não, mano Porra, velho Ah, tava, tava rapidinho, tava rapidinho, tava rapidinho, tava rapidinho, não sei não Ah, acabei de dar, irmão Ah, para, nem doeu Ah, e é o seguinte, você caiu em cima do sofá, porra É, caralho Cê é o que, porra Caralho Ah, cê caiu em cima do sofá Aí é o seguinte, tem foto de todo mundo lá das casas, não tem? Tem Então A parada é, porra, o que é aquilo lá, caralho O que é aquilo lá, caralho O que é aquilo lá, caralho O que é aquilo? 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 Aí, você olha a foto de todo mundo Tenta ver pela cara do idiota, vai ver qual que tem mais chance de ser informante Seleciona esses Depois cê passa pra mim, cada um deles E a gente vai pegar um por um e vai bater um papo, entendeu também? Ah, pode deixar Porque tem um aí que eu já tô de olho nele há muito tempo já É um palhaço que fica com a camisa de time de basquete, paradão ali Tem um bigodinho branco Já tava na lista também É, então Tem que ficar de olho nesse cara que tem cara de informante da porra Deve ser, deve ser Tem um bagulho aí, depois eu vou sair da foto Demorou, demorou, vai lá, vai lá Tô a esperar aqui Tem um bagulho aí, zé Pô, na hora de falar pra fazer o meu, mano O que é isso, porra? Caralho, tá uma cantação de pneu, véi Então depois cê vê esse negócio aí, hein Seleciona lá, pessoal Vê se o pessoal ficar parado aí Dá um aviso Cê já avisou que não é pra ficar parado aqui É pra fazer o básico É ir lá, voltar e se ficar parado já Próxima vez que eu ouvir parado eu vou rasgar esse fuzil aqui Fez o bagulho? O que aconteceu? O que acabou caindo na água aqui, ó Fez o bagulho? Haha, mentira, mentira Me passa serviço pra ele aí, carioca Ô, eu caí no marco Puta que pariu, que moleque burro, véi Ah, mano Cê caiu no mar, mano Não tem aonde o olheiro fica olhando o navio, né, tá ligado? Ele mandou, ele levou o cara pra virar o olheiro olhando o navio e caiu no mar Isso aí, mano Meu Deus, olha lá Nossa, tamo capotando na água, véi Ninguém matei não, ninguém matei não É, passa aí, passa aí Junta aí, mano Bora, vai lá, vai lá Tem que ir, hein Tem que precisar de droga aí Não sei lá, peraí Caralho, você foi mandar o cara de olheiro e caiu na água Você é um bicho mais burro que tem, véi Tô com a placa aqui e vou pegar a grana aqui, véi Meu Deus do céu, véi Tem que ir, ó Para, meu caralho O que é que eu esqueci de ir, ó Isso que eu venho de abacaxi é esse ninho demais, irmão Tá louco, porra Vambora, vambora, cara A gente vai planejar o quê? Vai planejar uma joalheria, irmão Esse idiota aqui tá querendo planejar uma joalheria Vamos ver o que vai dar, né Você vai dar ruim pra caralho, véi Ué Não, você não fez isso, não Ué, mas eu não passei em nada e já quebrou, véi Você bateu no bote, irmão Ah, não Você bateu no bote com o meu cara, irmão Quebrou o meu cara Não bati em nada, fi Tá louco O negócio quebrou sozinho, pô Você pegou o negócio na China, caralho Ah, porra nenhuma Agora Chama atenção, não Assim, pô Vou que a polícia vê quem tá dentro É isso Mas aí você vai continuar mascarada igual lá na favela Você me quebra com esse óculos do Michael Jackson seu aí Pera aí Michael Jackson Olha, pai, empresta 20 mil pra eu tô na meu carro aí Tem 10 mil, mano Cadê esse? Tão com 90 mil cada um? Tão, pô 120 Caralho, pô Vem, bora, véi Bonito aqui, véi Carrinho Tá que pariu Tá bem que tem amortecedor no carro, hein O carro é baixo, irmão Caralho, você tá brincando isso aí, pô Oi, minha Fala Na favela a gente tem 72 moradores Desses 72 a gente acabou executando 13 Só que desses 13, dois tiveram filho Dos filhos que eles tiveram, dois adoeceu, certo? Só que aí, a vizinha do cunhado do terceiro... Que porra é essa? Passou mal E aí eles tiveram que levar no hospital, certo? Quantos moradores sobrou na favela? Cara Você não é a gerente? Tem que saber, é matemática, vai Isso aí é o mínimo Não, eu vou contar com os 62 porque não necessariamente os filhos vão virar moradores A resposta final é 1, pô, deu mole É, é 1 É, só vai sobrar tudo, né? É, só vai sobrar quem vende Porque no Pantanal, tem que levar a conta do flexibilidade do rabo jacarelo Exatamente E o Pacu Você sabe que o Pacu morre pra piranha, né? Morre, morre Então Então tem que ver todas as espécies aí de peixe Antes de responder isso aí Tá Vamos lá, vamos lá pelo seu plano lá Vambora Olha a roupa que eu tô A roupa Tudo que parece um dálmata, velho Tá parecendo um dálmata, velho Caralho Aí sim O cara tá cedido isso aí Tá, que que é, que que é teu plano aqui desse negócio? O seguinte, irmão Tão levantando dinheiro demais, né? Sei Sei Informações das ruas O pessoal tá casando, tá comprando diamante Não é tu naquela foto ali na frente, ele não, né? Não, não Eu? Sei lá, maluca Parece Pô, nada a ver comigo, eu tenho um bar, meu Ué Autoshop, porra, os caras tiram Conhece esse mano aí? Tão, achei que era tu, pô Eu não conheço não, hein Vai, vai, fala E aí, que que a gente tem que fazer? Ah, não conheço não, essa mente era louca aí Tá, irmão, então Ah, sei lá, né? Vai que eu sei curso É A gente não vai falar que vai roubar o lugar, ele tá no dedo dele, né? Acho que tá, vai dar ruim Vamos lá, minha querida sócia Vamos ver aqui como é que tá a situação Vamos ver, vamos ver O que esse gado vai querer fazer Vai fazer semana que vem? Eu vou te dar esse presente aí, certo? Caramba Vamos dar uma olhada aqui no... Nas alianças Esse aqui tá mais ou menos E ele vai sair de mim pelo mais barato, hein? Ué, que esse rosto dela, mano? Hahahaha Parece um dedinho, velho Que que é isso? Olha o tamanhozinho do rosto Que isso, velho Eu também Tem como experimentar isso aqui, será? Caralho Ou será, hein? Será que a gente deixa? Eu vou chamar o gado, calma aí Ele vai ficar rindo igual palhaça Chega aqui, chega aqui Vai olhando, vai olhando aí Vai olhando aí Deixa eu falar aquele rapido negócio Chega Ele tá achando que é sério a parada, quer ver? Deixa eu te perguntar, mano Você reparou o tamanho do rosto dela? Parei Parece a parte da frente de um dedão, velho Não parece? Caralho Agora você tá ligado que eu fico zoando nela, né? Agora você... Ah, tá Por isso que eu fico zoando Agora você fala Por isso que ela bota aquele óculos tamanho pelo refletor, né? Parece um refletor aquele óculos que ela usa, velho Parece um muro de beli, né? Grande pra caralho 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 Puxa o burro, velho Mas é isso mesmo, pô A gente tem que fazer o quê? Bota dois caras lá, né? Para poder verificar Aí Aham É isso aí Tranquilo, tranquilo, já entendi Mais aqui É Tem Tem Não falar nada aqui dentro, não Isso aqui Isso aí é de presente pra ela que você vai dar, não vai? Peguei tudo aqui Tem, tem, tem Merece, né? Fazer um bom trabalho aí É Olha o dedão Olha o dedão Olha o dedão na cara Olha a cara aí de dedão Vai escorrer Vai ficar no chuchão Vai ter saudades aí Vai ali pro fundo da loja O chão tá bem liso, né? Parece que tem jogado água no chão Parece que tá escorregando aí Cuidado Cuidado de escorregar aí, hein? Cuidado aí Ih, escorregou Caiu ali, gente Ajuda ela aí, ajuda ela aí Ai meu Deus, eu caí Cuidado, cuidado, hein? Ih, rapaz, ela caiu, caiu Caiu, caiu lá Ai meu Deus Caiu Tá tranquilo aí, tranquilo? Ai Tá de boa Tô tranquilo, tô tranquilo Acho que tá, hein? Pera aí Essa encenação Parece até Globo, porra Ó, vou processar esse lugar todo, hein? Entendi Meu Deus Tem que processar, tem que processar Ó, eu acho que tem que fazer isso mesmo Cadê a moça querendo processar aqui, ó? Pra fechar na porta da minha cara É... Caraca Ah, quer saber? Vamo... Vamo ver isso aqui, mas não Ah, depois a gente processa aí Depois a gente processa aí Vamo... Vamo lá, mas pelo que eu vi A segurança aqui é boa Tem cinco câmeras, mas é isso Uhum Tá bom Mas ninguém cuida de um chão sujo Entendi Que que eu peguei lá dentro Que que você pegou? Que que você pegou gado? Vai carai Que que é que você pegou? Eita, porra Acho que isso aí usem, isso aí usem É, essa aqui eu acho que é pra abrir a porta ali deles, não? Eu acho que é pra abrir a porta, né? Toma aí, toma aí pra você ver, ó Aí, ó Você que mexe com isso aí, ó Ah, entendi Exatamente, exatamente Agora, se você acha que tá pouco Então, tem bastante joia ali, aquilo ali Vender depois é dar uma grana boa, hein? Então, então Coisa cara aqui dentro E eu fiquei sabendo que tu tem dinheiro também É só joia aqui Tá, então A gente pega logo tudo Cara, que trabalha aí direto com o prefeito, tá? Dez caindo Caralho, cê tá querendo... Cê tá querendo arrumar aqui a preferida? Não é meu bagulho Caralho, mano É, então Tá quer muito... Tá ligado? Tem assim É, mas aí que tá Hum Nada é impossível Entendi Nada é impossível Cara de dedão aí, ó Cara de dedão vai verificar aqui, ó Opa Temos sem metal nenhum aqui, viu? Opa Sem nada aqui, ó Aí, tranquilo Tranquilo Ué, quem que vai atender nós aqui? A gente tá meio que um bom doido, né? Falando com ninguém, né? Mas tá de boa Então Será que alguém vai atender a gente? É, isso é um bom Ah, isso aqui deve ser... Aqui é público, pô Você pode andar se você quiser, pô Tá, vamo... É o que pago isso aqui também Sim, sim O que é isso aqui? O que é? O que é? O que é esse quadro aqui? Ih, parece ruim Parece ruim Pô, dentro da prefeitura Ué, 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 ué Tá divulgando filme essa porra? Eu olho pra esquerda, cara Eu olho pra direita Tá divulgando filme, pô Cara... Boa, boa, boa A prefeitura ganha dinheiro de todos os lados, pô Opa, tudo bom? Ô... Embaixador, tá aí? Aí... Ah, lá, 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 lá Tem uma índia Tem um cara lá da cabra da peste Tem um demônio E tem um demônio É... Meu Deus, é... Essa aqui é a caipora Acho que aqui eu lembro, a caipora Caipora? É... Ela é a caipora Esse aqui é a obra de... Uau... É... Vamo ver, irmão, sucesso de mirasados lá É aquele cara BR, mano Que faz um monte de arte aí Que eu esqueci o nome dele Ele tá vivo ainda Romero Brito? Romero? É aí, ó, do Romero Caralho, a Ruizinha só deu um botão É um bagulho É... É Romero Brito, com certeza Um monte de colorido, ó Hum, convido que não É... Isso é quadro aqui Isso aqui Isso aqui é amador Isso aqui é amador, velho Isso é amador Isso aí alguém deve ter feito, velho Chega de jogado na favela É... Ó, isso aqui que é obra de arte, ó Você tem que ficar vendo Pra identificar o que que é, ó Caramba Agora se você olhar meio de lado, ó Ele vai revelando, ó É... Ele vai revelando, ó Isso é... Isso aí é o que? Crianças segurando um planeta que voa Exato Tá bom aí, pô Isso aqui não é rádio comunicação não, pô O que que vocês precisam na sua cidade? Então, senhor Ó, a gente tá precisando de saneamento básico lá na comunidade Tá terrível Pra que que você quer saneamento? É porque as crianças tão brincando no esgoto lá Então... Mas só tem esgoto lá onde você mora? Oi? Só tem esgoto onde você mora? Ah... Não seria mais fácil chegar pras crianças e falar Hein? Para de brincar no esgoto Pô, até... É... Mas tranquilo, né? Vou ter que gastar dinheiro pra tirar o que você joga todo dia no mesmo local Ai, como que você vai cuidar aí do crime da cidade? Então, pra cuidar do crime A gente vai fazer um plano de desarmamento nuclear, entendeu? Como é que é esse desarmamento nuclear? A gente vai em casa em casa, recolhe a arma de todo mundo, entendeu? E aí no final só quem vai ter arma vai ser nós aqui do governo, entendeu? Entendi E se tiver algum problema a gente vai até um local e mata a pessoa Obrigado Ó, pergunta aqui ó Hã? Então, outro dia a gente tava... Comprando roupas ali na loja E aí entrou marginais fortemente armados Sim E tomou todo mundo lá e inicial na rua pra ajudar Sim Vamos acabar com isso aí Então, é porque... A gente tá cobrando pouco imposto, né? 75% do salário das pessoas A gente tá até comprando pra cobrar 80% do salário Pra poder colocar pelo menos 4 viaturas durante... Aí nas 4 cidades que a gente... É Aí terminou Que a gente toma conta, entendeu? Agora um problema gravíssimo Hã? Eu quero saber aí, anota aí Hã? Ô secretário, anota isso aí Hã? Você vai resolver o problema dos buracos na cidade aí? Então... Eu vou recomendar comprar uma RTX, entendeu? Entendi Todo mundo comprar uma RTX, aí quando passar perto do buraco, você coloca ela Entendi Aí você não cai mais no buraco, entendeu? Entendi Então tá bom então Muito obrigado pelas perguntas aí, já resolvi já Vamos lá, vamos lá Deixa o pessoal tudo na parte de cima E aqui, aqui, bala, vamos ver É não deixar entrar É não deixar entrar O único jeito deles se entrar é por aqui, subindo as escadas, policial Ah, depois que eu fiquei sabendo que policial eles não tem, sabe? Não tem negociação com refém Eles mete bala se a gente atravessa um quarteirão, irmão Tente A gente vai ter que ganhar isso tudo era um tiro, irmão Exatamente 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 Mas mesmo assim a gente sequestra, ligado? E troca por dinheiro Não, a gente, lógico A gente dá um tiro Ganha mais dinheiro ainda É lógico Vambora, galera, vambora, hein? A gente vai planejar ou uma joalheria ou uma prefeitura, mano Roubar a prefeitura, tio Roubar a obra de arte, roubar dinheiro, os caras, irmão Vambora, vambora Um desses aí a gente vai fazer, irmão Deixa eu dar um cortezinho aqui E agora a gente vai voltar lá pra aquela desgrama lá Que nós vai fechar o louco, velho Trouxa do carai Cadê? Abra a porta do carro, velho Como é que ele pode botar a coisa no carro sem abrir o carro? É Sem abrir o carro e abrir Ah, calma, mano Cadê? Qual que é o áudio? Vai, carai Vai tomar multa toda vez que vem assim agredindo a moda assim, mano Não é possível estar se arrumando na explora, mano Que azul Aí, escutou aí, mano? Você vai tomar coronhada, velho Por quê? Vai, vai Tá mandando essa aí pra mim, carai Cê é doido? Olha o estilo, porra Olha o estilo Olha o estilo Olha o estilo Lei Maria da Moda, porra Lei Maria da Moda É, mas agora a gente não tá trocando ideia não Fala com ele Não, irmão Agora não Porra, leva essa merda aí pro hospital, porra Tá igual um palhaço aí Parece uma múmia É Deixa ele botar um negócio na loja de roupa Esqueci Tá Carai Pronto Pronto, mano Já olhamos lá Só a gente vai definir que dia que a gente vai fazer a parada Olha a produção de glock Vamos ver aqui Vou botar um coletão, mano Ah, tem um cara fazendo uma AK personalizada, mano Tem um cara fazendo uma AK personalizada, quando tiver pronto eu vou mostrar pra vocês, tá ligado? Tá ligado? Esse estilo aqui Ela vai ficar diferenciada, mano É AK, mano Deixa aparecer, o cara tá fazendo, tio Seus bando de trouxa Cê viu? Que que cê falou? Que o cara tem o que mesmo? Sobre o nome, né? Então é parceiro mesmo, olha lá Cueca com cueca essa porra Não dá contra não, pô É isso aí mesmo, pô Cueca com cueca É isso aí, pô Cê fala que é negócio de irmão Tá de boa, pô Fala que é parceiro seu, pô Cueca é roupa baixa Cadê o cara, pô? Que cê falou que quer vir aí? Tá vindo aí, irmão Tá vindo aí Até agora não viu o cara? E como é que é o nome dele, completo? Roma Krukovi Roma Krukovi Então seu nome é Krukovi Meu 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 nome é Krukovi Cadê o porrete? Você não comprou o porrete, não? Cara, tem condição Seu nome é Krukovi Meu nome é Krukovi Seu nome é Krukovi Ah, mano É que minha família era russa É Essa moto tá chegando aí, é ele? Descendência russa Deixa eu ver Tem uma moto chegando aí, ó Ó, ó Deixa eu ver É ele mesmo, ó É ele? Então já chega Já tá sabendo até onde que a gente tá aí, então, cara É estranho isso, hein, mano Vamos ver, vamos ver Vamos ver Vou dar-lhe uma coronhada já Se eu reconhecer que é, vou dar coronhada É ele? Vou descer à toa não, hein? É ele, é ele É ele, né? Vamos ver, então, quem é esse palhaço Já tô doido Já pra descarregar uma K Ah, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Tô louco pra dar um tio de AK na cara de alguém Como é que tá a cidade aí? Já curtiu? Aí, ó Aí, aí, meu irmão, tá ligado? E aí, ó Cara, olha a cor da barba dele Eita, um prazer aí, eu vou fazer a sua novidade Pode crer Vai, vai falando, pô Vai falar o quê, pô? Falar o quê? Até agora eu não entendi nada, tio Fala o quê que tu é Eu sou o irmão do cueca aí, tá ligado? E qual que é teu nome? Meu vulgo aí é TH Meu nome é Roma Roma Krukrov Roma Krukrov Tá, e essa escuta no seu ouvido? Essa escuta aqui é só... Não é escuta não, pô É só o fone Ah, essa escuta aqui? Essa escuta aqui? Não adianta tirar agora não, ó Ele é polícia não, cara Ele é polícia não? Você tá chamando policial pra cá ou sou trouxa? Ele é polícia não, cara Ele é muito monte Não é polícia não Como é que ele falou? Você escuta aqui? Não, não, não Não, não Não, não Não, não Verifica ele, verifica Não é porque nós é ladrão não Não é porque nós é ladrão não Mas passa essa lasanha que eu tô lá de casa Vai, 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 vai Passa essa lasanha que eu tô na fome O cara tá com fome aí, entendeu? A lasanha é fome, irmão Valeu Entendi Então você é irmão dele, então Sou irmão há muito tempo já Ah, interessante Vai, caveira Puxa ele pra lá, vai Puxa ele pra lá Que a gente vai bater aqui se é irmão mesmo Vai lá, puxa lá, vai Vai, leva pra lá, vai Vai, leva pra lá, vai Você fica aqui Pode crer, caralho Vai, fica aqui Pode levar mais longe, vai Vamos ver se você vai bater mesmo se é irmão mesmo Vambora aí É irmão, caralho É irmão? Então tá de boa então Vamos ver então, pô Tranquilinho, ó Vou fazer uma perguntinha básica então, hein? Você é irmão, né? Qual que é o nome da tua mãe? Maria Qual que é o nome da mãe dele? Qual que é o nome? Tem que ser rápido, tem que ser rápido, tem que ser rápido Vai, 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 perguntei Eu já perguntei, Fih, qual que é aí? Maria Tá, Maria Vamos fazer rápido isso aqui, que isso aqui tá estranho, hein? Tem que ser rápido, hein? Tá bom, tá bom Vai, 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 rápido É rápido Quantos anos tem sua mãe? Quantos anos tem sua mãe? Fala, fala, fala Quantos anos tem sua mãe? Vai 57 Quanto que ele falou aí? 42 Ih, caralho Tem uma diferença grande aqui Tem uma diferença grande aqui Ele tá metendo o louco 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 Vai olhando o cuequinha, vai olhando o cuequinha Vai olhando o cuequinha Olha o que aconteceu com seus irmãos aqui, ó Vai, ó, 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 ó Vamos lá, vamos continuar, vamos continuar, calmo, calmo, calmo Cada erro, o seu irmão vai rodando, vai O próximo é o capuz, o próximo é o capuz, depois já sabe, né? Algo, capuz, caralho Ah, mas não pode errar não, né? Irmão, caralho Tá, é o seguinte, já perguntei da tua mãe já, aonde tu nasceu? Aonde você nasceu, Diom? Santa Maria do Itabira. E ele? Ele aí, quantos? Tá enrolando, tá enrolando. Tá enrolando, tá enrolando? Aonde você nasceu, mãe, Diom? Santa Maria do Itabira. Santa Maria do Itabira. Tá, enrolou de novo. A questão combinando, irmão, se os caras não falavam mais. Isso tá estranho, tá, tá. Sabe aonde nasceu, mas não sabe a idade da mãe, tá de boa. Ué, porque ele é burro. Tá, vamos lá, vamos lá. Tá, vamos fazer aqui a última pergunta aqui. Ou é saco na cara ou não, vamos ver, hein. Ah, ah. Vai depender de tu, seu irmão vai ficar com saco na cara, tá ligado? Demorou, demorou. Tô ligado, cara. A parada é o seguinte, uma perguntinha simples, fácil, tá ligado? Fala aí, ah. Quantos anos tem seu irmão? 21. Quantos anos tem seu irmão? 21. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Fala, 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 Diom? Fala, fala, fala. Que isso? Que isso? O que você fez aqui agora? Eu deitei, cara. Você deitou por quê? 21, 21. Tá estranho, tá dando creu aqui, tá deitando no chão. Ele tá nervosinho, ele tá nervosinho. Tá estranho aqui. Mereceu o capuz, mereceu o capuz. Mereceu. É, mereceu o capuz aí, deixa aí. Capuz é o penúltimo estágio. Capuzada não, irmão. Tem mais um estágio agora. Tem capuzado, tem capuzado. Mais um estágio agora. Agora é a pergunta final. O que você fica deitando, dando um creu aí, pô? Pode crer. Uma pergunta simples aqui, ó. Porque ele vai ter que saber. Fala pra ele olhar pra mim. Fala pra ele olhar pra mim. Olha lá, ó. Ó, ó. Olha lá. Tá vendo como é que ele tá lá, né? Não adianta não, não adianta não. Daqui o abato dos três, hein? Não adianta não. Ó, olha aqui a pergunta fácil, ó. Qual que é o nome da tua avó? Creuza. Qual o nome da avó dele? Creuza. Tá estranho, caralho. Caraca, mano. Os caras é foda, velho. Que estranho, caralho. Não, 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 não. Tá, tá, tá. Atrás aí, tira seu saco da cara dele aí. Tá bom, tá bom. Olha essa porra aí. Tá de boa, tá de boa. Ele quer burro, que errou a idade. Entendi, entendi. É o seguinte, é o seguinte. O grau de parentesco deles é pelo pai ou pela mãe? Vai, vai, fala pra gente falar. Falei, falei, irmão. Você é filho do seu pai ou tua mãe? Os dois são irmãos. Vai, vai, vai. Pela mãe. Não, 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 não. Aí, ó, pegou, pegou, pegou. Ele falou que ele só é parente dele pelo pai. A mãe não é a mesma, não. Não é, não é, irmão. Olha, então como é que ele tá falando que essa aí é a mãe dele? A mesma mãe, mas não é a mesma mãe? Que que é isso? É a mesma mãe, mesmo pai. Aí eu não tirei a unzima não, irmão. Não tirei a unzima não, irmão. Ele falaram o mesmo nome de mãe, mas agora é pelo pai, que ele é parente. Como é que é isso? É, deixa eu falar aqui, ó. É o mesmo pai e a mesma mãe. Você tá metendo louco. Carioca, olha pra cara desse menor aí. Vê se tem cara de cifre. Carioca, você me conhece, porra. Quem que é esse menor aqui, Carioca? Sei não. Ih, 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 ih. Ih, ih. Ih, ih. Você tá atirando no cara aí, irmão? É, caralho. Você tá atirando, mano aí? Ó, Zaca. Não pode arrombar a dele. Ah, você também tá no louco aí, irmão. Olha o olheiro vindo mancando aí. Olha o outro aí. Cara, esse cara não foi no hospital ainda, velho. Meu Deus, velho. Você tem rádio, olheiro. Tá de boa, tá de boa. É irmão, né? Você tem rádio. É irmão, né? Mas você tá ligado que pra entrar aqui tem que fazer muita coisa, né? Sim, sim. Tá ligado, né? Ele já te falou o que você tem que fazer? Não, negativo. Então fala pra ele que ele tem que fazer, vai. Então, mano, pra começar aí, você tem que... Aí, 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 ó. Já tá já, ó. E aí, cinco mil sujos, tá ligado? Mas porque o irmão dele é oito, vai. É, porque é meu irmão que serve o seu amigo. Aí, 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 ó. Já começa aí do lado aí, ó. Aí, aí, o segundo passo, você tem que conseguir uma motinha, tá ligado? Ou um carro. Exatamente. O terceiro passo é ficar olhando. Não, o terceiro passo, tu vai vender também. Pode passar, pode passar. Aí, depois, é olhando, entendeu? Entendi, entendi. Então, vai. Já vai, filho. Já começa, você tem uma hora. Vai, caralho. Vai, vai. Vai, João. Vai, João. Vai, João. Vai, calcinha. Você tá indo pro lugar sem saída. É seu irmão mesmo, bicho burro do caralho, velho. É, é burro. Vai, vai. É, irmão. Hã? Nada, pô. Ah, tá. Colocou calço. Presta roupa, caralho, você tá fado. Cara, eles têm alguma coisinha aí, velho. Peraí, peraí. Na hora que eu fiz a pergunta, esse aí começou a dar sarrada e deitava no chão, velho. Não, não, não. Foi estranho isso aí, velho. Deixa eu te falar. Sabe o que ele falava? Tipo assim, você perguntava pra ele. Qual que é o nome dessa avó? Como é que é o nome da minha avó? É, vai enrolando. É, mentira. Enrolando, velho. Entendi, entendi. Vai enrolando, irmão. Pode ir, vai enrolando. Tá, cês são gangue de rua. Tá, dá aqui o que rua que cês são. Mas ó, nós é jogador caro, tá ligado? Nós vem comprar C4 aí na maior humildade, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Mas calma aí. Qual rua tu é, irmão? Qual rua cês tão? Qual rua nós é? É. Ali dos vagos ali. Ali dos vagos, tô ligado. Então cês tomaram a rua ali pra cês? É, nossa. Tô ligado, tô ligado. A gente tem que saber, porra. Tem que ter um contato também, caralho. Na rua, entendeu? Entendi, entendi. E agora qual é a chance de vocês quatro não ser uns PF infiltrados aí? Vai em. É, porque eu já fui preso num... Rápido, rápido. E se eu mandar vocês do nada? Precisa aqui. Se eu mandar vocês do nada lá pra aquele local que cês tão falando? Vem, 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 vem. Ué, e aí? Vai, vai. Não, não. Se eu mandar alguém lá verificar se cês vão tá lá mesmo, se não tiver. Nunca. Ué, vou, vou, vou conferir a C4 lá. E eu sei, Dio. Tranquilo. Ninguém tá armado aí não, né? Ah, então não tem como você dar uma facilidade aí, irmão. Verifica lá o camisinha. Vai lá o cabelo de camisinha, vai. Verificar o quê? Verifica se os caras tá armado aí, porra. Tá querendo as paradas altas aí, tem que ver se tá armado, porra. Aqui não pode entrar armado não. Não pode entrar armado não. Tá de boa. Se não tiver armado tá tranquilo. Cês vão querendo o quê? Corre 30, C4 e mais o quê? Ah, o que tiver aí C4 e bolsa aí não é pedra. Pode querer. C4 e bolsa. Tô, você tá querendo tudo. C4, bolsa. Ah, o que tiver aí C4 e bolsa. Só isso, só que cês vão querendo, né? Cês querem só C4 e bolsa também? Ué, irmão. Folha de maconha. Não é, pois não. Anfetamina. Entendi. Não, isso aí não tem problema não. Deixa os caras. Deixa os caras. Eu quero saber se tá armado ou não. Se não tá armado, tá C. Não é que negócio de cheirar, viu? Só de pé mesmo. Entendi, entendi. Sai não, vai lá. Vamos esperar. O cara vai checar lá pra ver se tem alguma coisa, entendeu? Tranquilo, papai. Não sei o tempo. Quilos, já até botaram o nome lá naquele lugar lá ou é isso mesmo? É os patetas. Os patetas, correto, correto. Aí pega a visão esse dia, mas eu tava querendo me assaltar, viu? Quem é o cara que tem a folha do bagulho aí? É eu que, pai. Cadê? Tá, cê vai fazer o seguinte. Passa essa folha pro patrão ali, irmão. O cara da cara. Passa lá. Deixa eu dar uma olhada aí. Passa lá. Quer ver a qualidade, pai? Exatamente, pô. Quero ver se é... Aonde tá comprando também, né, mano? Aqui nós é qualidade em primeiro lugar. Cês tão comprando o bagulho onde aí? Entendi, entendi. É, sabe por que que eu tô perguntando? É, já tô até entendendo já. Já tô até entendendo. Deixa isso aqui já, véi. Como que cê sabe desse bagulho aí que a gente compra esses bagulho aí, Joe? Quem que passou isso aí, foi? Quem que falou que nós comprou isso aí? Cês é polícia, né, não? Da onde cês tiraram essas paradas aqui? Cara, o nome do cara é Chuaves Negos. Chuaves Negos? Essa é um malucão que chega amascarado. Só vai lá e pega... Ele deixa no chão, nem olha na cara dele, não. Só pega ele, não. Entendi, entendi, entendi. Então eles te passaram essa parada também. Vários pontos diferentes, né, Joe? É, os caras... Eles marcam um encontro num local diferente toda vez, né? Não, não. Sempre no mesmo lugar. É sempre no mesmo lugar, véi. Cê tá mentindo. Tô olhando tudo aqui na sua cara que cê tá mentindo. Cê tá metendo louco, hein? Cê tá metendo louco, véi. Esse menor aqui nunca mentiu na vida dele, pô. É. Sou da igreja, mano. Se foda, o que que é isso? É, mas você quer comprar uma C4 e é da igreja, irmão? Ele tá metendo louco, né? É que eu não sou mentirudo, tá ligado? Fica quieto aí, porra. É só mentira que é o bagulho. É, porque o diabo é o pai da mentira. A igreja salva ninguém, não, irmão. E quem mente é o filho dele, entendeu? É isso mesmo que eu peguei a visão. É isso aí, irmão. Mas pode crer. Tá, tem lá? Mas bora desenrolar aí o que queriam. Pode ser, pai. Tem lá o produto? Quem tá verificando lá? Ô, gerente, dá uma verificada lá. Vê se tem C4 e bolso lá com a terra. O fornecedor não fazia sentido. Ó, uma vez eu saltei os caras da quebrada dos Azul lá. Os caras estavam do mesmo jeito. Caixa falsinha. Hum, entendi, entendi. Relaxa, tava na rota e tamo indo pra aí, beleza? Não, não, mano. Esse produto aqui que cês falaram, cês pegaram da onde, irmão? A folha aí? É. A Guilac não explicou, né? Um cara aí vem e deixa pra nós, só marca a localização aí, só vazado, não é pega a corretão. Qual o nome dele, viu? Entendi, entendi. Mas essa folha aqui, pelo menos tô vendo, ela não tá no ponto ainda. Como é que cê faz pra deixar ela no ponto? Pra deixar ela no ponto? É, no ponto bom, pauloso. Ah, cara, isso aí não é cultiva ela, tá ligado? Não é planta, faz a... Ué, mas o cara... Você planta, mas aí o cara vai te entrega de novo? Não tá entendendo isso aí. Se tu planta, tu pega. Não tem o cara a deixar na sua casa, não, né? Ah, cê não tá entendendo, pai. Não, porque eu tô entendendo que cê me passou uma folha aqui, não foi? Se tu cultiva, a parada já tá com tu, não tá? Ô, morador, afasta aí. Isso é assunto nosso aqui, afasta aí, morador. Se já tá com tu, porra, como é que você vai falar com o cara, Paula, e cê vai pro lugar e pega? É que nós falamos assim pra ele, ô, tem umas entregas pra nós aí. Ah, tá tendo. Ele marca o local, nós vai, pega e sai vazado. Isso aí, foi, mas você não cultiva a parada? A gente vende, né? O que que é? A gente vende, né? A gente vende, cara. Dá a volta lá, vai, dá a volta lá, vai. Não, esses caras, é certeza. Tá, mas não fez porra nenhuma, né? Não, 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 não vai dar, não, não vai dar, não. Tá bom, independente se foi um de vocês ou não, se foi um assunto de trânsito ou não, uma discussão ou não, a gente não tá tendo bagulho, tá ligado? Não tamo tendo a C4, ok? Então, é isso, tá ligado? Se for, para de perseguir os outros aí na rua, porque um dia, irmão, vai cobrar. Ele não é doer da rua, não, mano. Tô perseguindo o bagulho, não. Vai tomar uma tira aí. De graça, né? Então vai lá, cês tão... A gente vai dar passadinha na rua de vocês lá, de vez em quando lá. Não temo bagulho não, senão a gente ia vender sem problema nenhum. Vocês são de que rua mesmo que cês falaram? Os vagos. E qual que é os vagos? Rápido. Qual que é aquele conjunto habitacional ali perto? Não, 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 peraí, qual que é os vagos? Ah, pode experimentar. Onde fica os vagos? Onde fica os vagos? Qual dos que é os vagos? Na Grove? Perto. Cara, eu posso estar muito louco, mas esse cara não falou balas no início, não? Na frente ou atrás da Grove? Opa, se tu quiser conhecer, tu pode chegar lá que não vai receber os seis aí, mas eu acho. Tô perguntando se é na frente ou atrás da Grove, os vagos. Pode crer. Responde o cara aí, pô. Para os caras aí. Bora, tá pensando muito, mano? Tá ligado lá onde fica... Na frente ou atrás? Na frente ou lá, pô, gente? Ah. Ah. Não, é lá. Bara aí, mas é isso. Não fica tremendo a perna aí não, pode ir lá. Tem um menorzinho que tá meio cambaleando mesmo. É porque ele é pateda, ele é pateda. Pode crer. Boa, boa, boa. Vai lá. Nossa senhora, mano. Tá louco pra descarregar um desses caras. Boa, boa. Então tá de boa. E aí, patrão? Você tá acreditando igual aí? Eu acho que o cueca tem alguma coisa a ver de boa aí. Foda que a gente não tem problema, tá tranquilo, tá tranquilo. Tá, próximo não tem problema. Que que eu pego mais? Que que eu pego mais? Não, não. Agora, agora que você traz um carro ou uma moto, vai. Carro ou uma moto? Carro ou uma moto. Quantos dois? Mas qual que é a fi? Eu vou ter que... Eu vou ter que dar uma clorada mesmo. Olha ali. Uma placa aí não. Uma placa. É, ele é igual a irmão mesmo. Vai lá, vai lá, buscar lá. Toma esse dinheiro aqui e leva pra lá, vai. Eu faço igualzinho o irmão dele. Eu tenho uma placa aqui. Alpa, ainda. Precê quebrar o carro quando você for entrar. Trouxa do caralho. Tava querendo que eu perguntasse pra você aqui. Tá com medo. O que que foi? Quando você come linguiça? Como é que é, como é que é final? Tá vendo? Tô com medo não, pô. Que que é? você come metade ou você engole tudo a linguiça você vai comendo em pouquinho em pouquinho depois você engole o painhinho limita por aí mas você faz o que você joga a porta mas eu não gosto não tá ligado vamos vamos atrás ficar em onde que eles vão sei lá mano já o cara já tá atrás já o lance branco foi direção ao rio lá foi foi tô achando que pode ser aquela outra favela é só tem que descobrir qual sabe que eu acho que é barragem vamos caralho só tô botando a parada aqui agora que eu tô vendo o campo de descarga desse carro mano parece que tá pegando fogo velho olha isso tá porra velho que isso velho tô ligado minha mãe tá embrazada esse litro aí fica dificuldade cuidar com esses carros aqui ó o cueca seu irmão chegou aqui todo machucado tá machucado machucado tá quase caindo seu irmão apanhou para roubar esse carro chegou com GTR cara que da hora esse fogo aqui irmão esse fogo tá doido hein mano tá com fogo na traseira aí mano o cara é o seguinte já que ele pegou o carro lá rapidão né ele tem que fazer agora por foco não tem como vender né que não tem produto com droga pode vender umas droguinha mas não tem produto Bota umas 30 na mão dele, 40, manda ele pra rua aí. Tá, então você tá achando que os caras podem sair dessa favela aqui? É, cueca tem certeza. Tá, então vamos fazer o seguinte, vou ficar na parte de trás fingindo que tá mexendo em alguma coisa e vamos ficar olhando, tá ligado? Fica aqui. Vocês estão juntos ou eu fico em outro lugar? Vamos verificar, vamos verificar. Vamos pegar um carro do trampo aqui e ficar de dentro? Bora, bora, bora. Vai verificar que vocês terminarem pra me buscar aqui. Presta o carro aí, emprestou. Boa, boa, boa. Fica de dentro aí. Reterre preto, hein? Reterre preto, passou preto. Caralho, parece até tiro, velho. Parece tiro, irmão. É? Acho que foi o Paim que passou aqui. Pega o outro, pega o outro. Foi tu que passou aqui na frente da loja em Sumos ou pai? Cara, é o cara ali não? É ele, falou aí. Não, estacionei, estacionei. Cara, aí seu cabelo chama muita atenção. Ué, mas que que tem isso? Ninguém erra. Nada, brilha, né? Reluzente. É, é, é. Nossa, coé que tirou o carro todo velho, olha lá. Moto, calma. Desceu uma moto de lá, cê viu, né? Desceu, desceu. Olha a esquerda ali. Desliga o carro, desliga o carro. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Comboi, hein? Cuidado, hein? Comboi desceu, hein? Comboi. Pega outro carro, pega outro carro. Vem, 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 vem. Vai, 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 vai. Vai, caralho, deixa eu sair do carro, porra. Era a mesma roupa aquele que tava de jaqueta amarela aí. É a mesma roupa, mesma roupa, mesma roupa. Vai atrás, coé. Ah, relaxa, rapazão. Deixa que vai perto. O cara está parecendo um tiozão com essa roupa. Ué, e aí? Ele é um tiozão? E aí? Vai sair do lugar, caralho? Não, não. Cê viu que o carro... Esquerda, esquerda, o GTR branco. Não, esquerda, esquerda, esquerda. O GTR branco foi em direção ao Banco Central. Pera, eu vi, eu vi, eu vi. Cê viu lá na frente ou ele virou aqui? Não, ele acabou de passar lá na frente. Foi por aí, foi por aí. Pera, mas... Pera, pera, pera. Pera, pera. Pera, pera. Vai sentir do Willian que eu tô sentindo. Que frase foi que eles vieram pra... Pera aí. Tá, pra cá não vieram não. Tá, já vi já. Quero eles? A gente viu a moto aqui e eles tão... Tá, mas se a gente ficar rodeando aqui, ué. Eles tão corretando bagulho. Ali é rota de coleta. Ali é coleta, será? É, coleta, coleta. Então, tá ligado aqui o Agensões? O lago? Não, não. Aqui é onde que a gente tava burro. Você vira à esquerda. Tá ligado? O antigo motocube de frente tem uma... Tipo uma construção, ó. Vem a moto ali dentro entrando ali. Tá, tá. A gente tá escondido aqui na parte de trás, tá ligado? Tô ligado. Tô ligado. Pô, mano. Aquele comboio que saiu. Será que... Acho que foi pra ilha. Se alguém tiver aí na ilha... Poder dar uma olhada. Dá uma olhada se vai entrar um monte de moto aí. Hum, era os caras da favela, mano. Viu? Era da favela. Lá na frente. Lá na frente. Lá na frente. O TR branco foi em direção à praça, tá ligado? Praça? Tô indo pra lá. Aí, aí, ó. Não, não. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Ele tá dando voltas aqui na parte... Como é que eu posso chamar isso aqui? Foi... É, ele tá descendo no sentido caracolante ali. No sentido caracolante ali. Eles foram agora. É área industrial ali, irmão. É área industrial ali. É, área industrial ali. É um Lancer aquilo ali. É, o Lancer branco. Eu vi, eu vi ele passando aqui. Tá, e se a gente ficar atrás do cara, ele vai desconfiar, né? Tá, vou ficar acelerando atrás. Vai parecer perseguição. Se eu deu, ele pode ter subido ali. Lancer preto passando logo agora. Vê se ele vai subir favela. E a moto voltando pro cara que aqui tá matando. Vê se ele vai subir favela. Vê se ele vai subir favela. Acho que vai, nossa. Tá. Vamos parar no seguinte, mano. É, esses quatro é matar. Os caras é favela, pô. Não tem essa, não. É? Se um mora lá, todos moram, mano. Eles falaram que eles eram... Gangue junto, de rua. É. Eles eram gangue de rua, né? Não, não. Não, não. Tô só fitando, pai. Só tô se armando, né? Não posso buzinar, né? Não tô se armando, né? Não tô se armando, né? Não tô se armando. Não, não. Não tô armando. A gente já passava a dar um tiro naquele cara que tava lá dentro. Tá descrito. Tô armando, não. Mas se quiser chama o menor da pista com o oitão aí, irmão. Chama o menor com o oitão. Passa lá de novo, vê se a moto tá lá. Tá. Tá, mas é o seguinte... Achei o lança branco e o lança preto. Eles tão juntos. Ótimo. Tadíssimo. Subindo barragem. Calma. Que? Pela parte de trás, pela parte de trás. Subindo barragem? Pera, pera. Tô aqui perto, mano. Sentido barragem, loja de insumos. Tá, a gente já tá vendo os olhos. Tá, a gente tá olhando. Tô passando, bebê. Ele sabe que você tá seguindo, mano. Passa de... Ele sabe que você também tá seguindo essa parando igual a nua. Não, não, não. Viu, viu? Viu, viu? Tá, terminando aqui, rapidinho. Subiram, viram, viram, viram. Subiram, viram, viram, viram. Subiram, subiram, subiram. Subiu, subiu. O preto subiu. Boa. É isso, carai. É, eu falei pra vocês. É isso. Confia na intuição do cueca. O mais brabo da sua. Ah, seu bicho. Tá me dando loja aí. Xinguei ele, xinguei ele, mano. Isso é um baita de trouxa. Então, vocês são um pica. Vocês são um carai, então. Também não precisa falar essas dorkas, velho. Mas nós é foda, cara. De Miçoca. Miçoca? Que que é isso, cara? Eita, porra. Que que? Carai. Aí fica estranho pra mim falar teu nome, né, tio? Não é tio louco, não. Então, vocês são brabo, então. Vocês três, então, brabo. Ah, cara. Vocês três moram na mesma casa, só pra pagar menos aluguel, né? Pra me dar menos dinheiro. Entendi, entendi. É. Tá, então é o seguinte. É esses três aqui que você falou? É. É esses três aqui, né? É o seguinte. Vou fazer diferente, irmão. Será que vocês são bicho doido? Eu quero ver você é bicho doido mesmo. É, mas é foda, cara. Vai mostrar agora. Vai mostrar agora. Lembra de ontem? Daqueles caras que vem aqui na favela? Lembra. Lembra, né? E pra onde que eles subiram? Oi? Onde que eles subiram? Barragem. Barragem, né? Exatamente. E aí? Quero um deles lá. Quero um deles aqui. Vai trazer? Fazer o quê? Vai trazer de sequestro? Trazer. Vai trazer aqui. Ué, Neo brabo? O brabo? Os três Neo brabo? Mas e a gente... A gente... Como que a gente vai fazer? Você vende arma pra nós? Vende arma? É, porque aí... Ué, vocês não são brabo, carai. Então, pô. Você quer que a gente sequestra e traz um da barragem pra cá? Exato. Eles vieram aqui e meteram o louco, pô. Qual a cor da roupa da barragem? Qual a cor da roupa da barragem? Dá um papo. Uma algema. Pronto. Só uma algema. Capuz também? Capuz também? Capuz não. Capuz não. Só algema? Só algema. Eu quero aquele olho no meu olho. Então demorou então. Quem tá no baú aí? Sou eu, irmão. É, quando você vem pra cá, traz uma algema aí. Demorou então. Agora eu quero ver, hein. Agora eu quero ver. Se pegar, se os três pegar, um... Mas tem que ser de lá, caralho. Tem que ser de lá, não. Tem que ser de lá. Vai ficar acampando lá. Vai ficar acampando lá, de boa. Mas eu quero um de lá. Quando trazer aqui, eu ver que o cara é de lá. Aí eu vou conversar esse negócio aí, tá ligado? Se não for qualquer um aí, vai ficar frio. Pode crer, cara. Vou botar os três no telhado aí por um tempinho. Missão da missão cumprida. Exatamente. É isso, cara. Que isso, porra? Que isso, cara? Que isso, cara? Lembra no Cravo aí? Tomou no pé daqui a pouco, hein? Bora. Lembra de ontem? Calma, caralho. Lembra de ontem? Dos caras que veio aí? Lembro. E tal. Aí vem esses dois aí e fala que é brabão, bicho solto. Esses três aí. É que é brabão, que não sei o que, não quer meter o louco. Beleza. Então eu botei uma algema na mão deles. Eles têm uma hora pra trazer um cara de lá. Ah, é? É os bichos doidos, ué. Tá bom. Tem um bicho doido. Eu quero bicho de lá. Eu quero de lá, tá? E se nós trazer, o que é que vai ter? Se nós trazer? Nós vai ter o quê? Não. Que é a oportunidade. Exatamente, ué. Ué. Se trazer o cara que eu quero, meu irmão. Aí começamos. Como é que é? O desafio foi o... Você sabe que tem 59 minutos já, né? Bora. O que você tá falando que nós não pode ir, valeu não. Vai, vai. Que que é isso, irmão? Que que é isso? Que que é isso que você arruma, véi? Eu arrumo? Que que é? Que que é? Que que é? Que que é esse idiota aqui, véi? Tá me chamando. Fala, Diogo. Oi, irmão. Eu vim cá mais cedo aí, se mandou fazer o corre lá dos caixinhos. Pede. E aí? Esse mano aí, véi. Você terminou o corre dos caixinhos já? Que que é esse mano aqui? Você tem a cara de um palhaço que eu já vi, mas eu não tô tentando identificar. Olha pra mim, menorzinho, enquanto eu tô falando com você, menorzinho. Deixa eu ver, deixa eu ver. E essa escuta no seu ouvido aí? Não escuta não, né? É fone de ouvido pra eu escutar música. É fone de ouvido. Ah, o que que você escuta? Canta pra nós uma palhinha do que você escuta aí. Por que que tá saindo? A fábrica de bico, né? Esqueceu? Vai, outra coisa. Música assim? Como assim? Música assim? Outra parada, outra parada aí. Uma música aí que eu tô escutando agora? É. É. Ah, pô, aí amei. Canta, caralho, ué? Tá ouvido aí agora, vai. Meu pintinho amarelinho. Ah, é possível que você tá... Você botou... Você botou... Pintinho amarelinho, porra. Você tá tirando, né? É pra desestressar. Entendi, entendi, velho. Você trouxe 20 mil, caralho, mas também... Eu pedi ele já tem uns 30 dias, né? Mas tá de boa. Eu tava foragido aí da polícia. Ah, tá. Entendi, entendi. Tá foragido aí, né? Tá foragido. Tá perdido aí, né? Tá, tá. Você fez um dos três testes que tem que fazer, né? Agora... Tu vai voltar pra cidade e vai trazer um carro ou uma moto pra nós. Quero ver se tu tem mão leve, entendeu? Já é. E se tu tem uma hora, tá? Isso aqui tem muito tempo. Quase tem uma hora fazer isso aí. Uma hora. Vai lá. Agulho, mascarado, pá. Um malandrão. Aí já veio ameaçando nós. O cabelo todo falando que ia matar nós. Ia passar. E os caramba que nós não podia ter feito isso. Pegado ele. Entendi. Então ele é envolvidão mesmo. Ele é envolvidão. Tá mascarado lá e tal. Eu já tô vendo aquele cabelo. Eu já tô querendo ver já. Deixa eu ver. Vamos lá, vamos lá. E ele é de lá mesmo. Agora nós... É, vamos ver. Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver. Aqui eu tô achando que é o que veio ontem aqui, tá? Você fez aí o melhor dos nossos cria-fácil. Eu acho que é o que veio de ontem aqui. Vamos ver aí. Ué. Como é que você falou que o cara subiu favela pra sequestrar, irmão? E aí, irmão? E aí, irmão? O cara veio ameaçando nós, rapaziada. Falou que se... E aí, irmão? Tranquilão? De boa. De boa, né? Tu veio ontem aí, né? Eu? Eu nunca pisei aqui, não. Eu nunca pisei aqui, né? Não, prometo. Eu nunca pisei aqui. Tô falando sério. Agora é um papo, papo, papo. Eu nunca pisei aqui. Quanto tempo você mora lá na nossa favela? Tô lá. Ixi, ó. Como é que você tá estralando o dedo com a mão pra trás? Algemado? É o meu pulso que tá algemado. A minha mão tá de boa. Sua mão tá de boa, boa. É, irmão. Você é engraçadão, né? Você é engraçadão, né? Tranquilo, tranquilo. Acho que esse daí sim, Jelon, hein? Ah, tá na cara. Os menor falou que ficou ameaçando pra eles não fazer isso. Não, velho. Tô falando muito na rádio aqui, velho. Ah, boa, boa. Traz, vem, vem, vem. Pera aí, pera aí, pera aí. Tá que fim que vocês acertaram, hein? Porra. Caralho, trouxe um técnico de futebol. Você é um burro pra porra, velho. Não, porra. Ah, falei que ia pegar um. Eu não peguei, né? Mais um meio. Um de lá, velho. O cara se entrega sozinho. O cara é burro, né? Ele se entrega do solo, velho. Olha lá, irmão. Esse fogo aí vai me falar se você tem que ficar vivo ou não. Vai, vai, vai vindo perto. Vai indo perto, vai. Vai. Mano, pega meu rádio aqui, velho. É, você não tá conseguindo ouvir porque tem muita gente falando no teu ouvido, né? É. Tranquilo, pô. Pô. Chega aí, cheguei. Você vai parar de ouvir, pô. Tu vai ser passado você sabe porquê, né? Você sabe porquê que você vai ser passado, né? Sabe porquê? Oi? Você sabe porquê que você vai ser passado? Não. Vira pra mim. Vira pra cá, pô. Fica com a tua nuca. Vai. Vem aqui ontem. Vem quatro. Vem até seu chefe. Vem aqui. Meteu o louco. Liberamos o cara. Seguimos. Vimos ele entrando e subindo na favela com o mesmo carro, mesma roupa. Ficou paradinho lá em cima, pá. Tá ligado? Chegou gente aí já falando que o cara também é chefe de lá, entendeu? Hoje. Mas era nosso. Mas era nosso. Entendi. Vocês já é de lá. A gente já sabe. Já era nosso. Era seu sim. Era de vocês lá sim. Vem aí ontem aí, palhaço. Entendeu? A gente tava de boa. Pra quê que vem pra cá? Ninguém daqui foi lá. Entendeu? Aí vocês vêm pra cá. Do nada. Não. Eu não fiquei sabendo assim, não. E tal. Aí que é foda, né? É. 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 Lancer branco e lancer preto, irmão. Lancer branco e lancer preto. É, de vocês. A gente já viu já. É, Ruiva. Vai, tio. Você que tem que se batizar aí. Pronto. Vê o que que tem aí. É. Pega as coisas aí, Ruiva. Não vai desperdiçar não com esse dinheiro. Porra. Mano, que número é esse também? Boa, boa, boa. A Ruivinha tá crescendo. É. Eu gosto quando ela usa óculos, irmão. Não gosto dela mostrando metade pra cima. É. Os caras conseguiu, hein? E aí? Tô falando. Tem que dar um teste pros caras. Cara, então. Vai, vai. Tem que fazer, pô. Os caras fizeram uma parada aí. Isso aí foi. Então. E se mandar pra favela aí, eles não trazem pra nós. E tal. Isso aí foi sinistro. Isso aí foi de boa, mano. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E até o próximo vídeo, irmão. Ainda crescendo. Tem uns caras novos aí. Mas tem que fazer teste. Não tem que fazer não. É bom, pai. Tchau, tchau.